Quer saber como foi o final de nós dois? Pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação? Pergunte a ela. Ela deve explicar se foi sorte ou azar. Viver comigo, o que foi afinal? Se foi bom ou foi mal, amante e amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo o que prometeu? Pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta. Mas nunca me traga resposta. Pobagem, se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança O nome daquela aliança. Aquela que ninguém usou. Ela deve explicar se foi sorte ou azar. Viver comigo, o que foi afinal? Se foi bom ou foi mal, amante e amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo o que prometeu? Pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta. Mas nunca me traga resposta. Pobagem, se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança O nome daquela aliança. Aquela que ninguém usou. Quarta-se ficará com a sua casa. Quarta-se ficará com a sua casa.